Eu acho que o exemplo é muito importante. Eu acho que as crianças aprendem muito pelo exemplo. Eu acho que a maneira como eu lido com a vida, a maneira como eu estou na vida, eu acho que é assim que eles aprendem. Muito. Assim, é um dos melhores conselhos que eu lhes posso dar, a minha atitude prática perante a vida. E depois, em termos de conselho, eu acho que é um bocadinho dar-lhes cenários. Olha, se isto acontecer, vais para ali. Se não estudares, o que vai acontecer é isto. Portanto, eu sou-se a ti e estuda. Mas eu acho que depois, eu acho que mais uma vez, os miúdos aprendem com os erros. Porque se ele não estudar, tiver má nota, ele vai ficar triste. Portanto, para a próxima já vais estudar. Portanto, eu acho que tem que ser muito por aqui. É também deixar que os miúdos errem. Eu acho que é muito importante eles põem o pé na poça. Porque é assim que eles crescem. Nós balizando, não é? Mas eu acho que é muito pelo exemplo. E fazendo as neiras. E errando, é que eles vão aprendendo. Eu acho que a mulher é muito completa. Acho mesmo. Acho que tem aqui um papel muito completo na sociedade. Eu acho que o papel de mãe, para mim, eu acho que o papel de mãe e o quanto de mãe, eu acho que é fundamental. Eu acho que se assumimos o desejo e temos filhos, temos que os assumir para o bem e para o mal. Portanto, temos que estar, temos que educar, temos que brincar, temos que permanecer. Depois, eu acho que, dada a nossa sensibilidade, eu acho que também podemos ser seres transformantes, como falámos. Podemos ajudar a sociedade a melhorar. Podemos associar-nos a causas, podemos associar-nos a empresas. E nós próprias podemos marcar a diferença na maneira como vemos as outras pessoas, como olhamos as pessoas enquanto seres humanos, enquanto mulheres e homens. Eu acho que enquanto mulheres, acho que podemos marcar a diferença, porque temos mais essa sensibilidade que o homem. E acho que também podemos ser excelentes líderes, porque conseguimos ter essa sensibilidade, sensibilidade a olhar para os outros enquanto seres humanos. Conseguimos fazer muita coisa ao mesmo tempo. Conseguimos coordenar, conseguimos olhar, conseguimos executar, conseguimos pensar, conseguimos definir estratégias. Eu acho que podemos e devemos ter um papel muito ativo na sociedade, enquanto seres de transformação e de melhorar a sociedade em que estamos. Muito pela sensibilidade que temos, pela genica que temos, pela obstinação que temos, pela vontade de vencer que temos e de marcar a diferença nos outros. E acredito que a mudança se vai fazendo. com um passo à frente, com um passo atrás, a mudança vai-se fazendo. E acredito que estamos sempre a melhorar. Eu acho que vamos ter que estar sempre a melhorar. Embora todas as situações, às vezes que nos parecem, à primeira vista, que são mais, eu acho que há sempre uma mensagem boa. Há sempre uma mensagem que vem, mesmo com esta situação toda que nós estamos a viver em termos económicos, eu acho que reposicionamos em termos de valores. em termos de valores humanos, em termos de amizade, em termos de comunidade, em termos de o que é que é prioritário para nós. Ajudamos muito a definir prioridades. Mas, infelizmente, em situações como esta, há sempre situações muito más e muito... que levam a muita infelicidade, a muita insegurança e há muito mal-estar também. Mas eu acho que a mudança ajuda a sociedade como um todo a crescer e a melhorar. Gostava que fosse um mundo muito mais de interagional e de respeito pelo próximo. Que fosse um mundo mais equilibrado, muito. E que as pessoas gostassem de pegar a mão nos outros e que os levassem a fazer um caminho. Acho que acredito imenso em... acredito e alimento e acho que é a base de uma sociedade que haja empresas lucrativas, muito lucrativas, mas que também saibam dar o give-back à sociedade. Saibam ajudar e eu, com o meu lucro, vou continuar a criar mais e mais e mais e mais riqueza. Mas, ao mesmo tempo, também vou ver que eu posso ajudar esta sociedade a transformar-se. Acredito que pode haver grupos de cidadãos que possam olhar para problemas da sociedade e que possam ajudar a mudar e a melhorar com o apoio de todos. O que é que nós somos, afinal? O que é que nós... O que é que nós, enquanto... O que é que nós somos? Qual é que é a nossa essência mais profunda? Há quem diga que nós somos energia, não é? Mas o que é que é isso de energia? O que é que é o nosso desconhecido? Porque eu acho que ainda há muito de nós que nós não conhecemos e eu gostava de conhecer. E aí Amém.